Fomos com a Vivi aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabaghi. Vivi, não teve algum ponto que o Eduardo tocou, que te surpreendeu? Que era algum questionamento que você tinha, que você não precisou falar pra ele? Eu não precisei falar pra ele e assim, o que ele me falou é o que realmente eu tô passando e que eu tinha dúvidas e uma certa certeza e ele me deu mais certeza do que eu tava pensando. A gente confirmou já o que você vinha intuindo. Se eu fosse você e tivesse acesso a esse contato, eu ia perguntar, por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho. Por exemplo, o mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado? Eu pergunto, mas aí tem duas classes, tem três tipos de respostas. Tu acredita que teve o ET de Varginha? Então, o problema é que foi falado aquele dia aqui. Tem muitas coisas que os caras falam que acabam... é igual o negócio do médium. Vira ali, é lendo urbana. Acaba queimando. Ah, é. Tipo, o Esporte de Conhecimento, tá ligado? Esse é o ET Bilu. É, o Bilu. Aí fica difícil, o maluco se pintando de verde, vai no mato e fala, Esporte de Conhecimento. Aí fica osso, né? Mas assim, tem muitos indícios. Se você parar pra observar e você começar a estudar individualmente, todos os governos já admitiram um monte de coisa. Já teve... Se você chegar pra vários pilotos, vários pilotos já viram um monte de coisa. É que os caras não podem falar. Se o cara voltar e falar assim, olha, eu vi uma nave laranja. Os caras vão lá, afastam ele. Porque se ele estiver ficando louco, e aí? Aí vai derrubar um avião que pra companhia aérea custa 150 milhões, porque a companhia aérea não liga muito pra vidas humanas, mas ele não quer saber. E tá porra. Ah, mas é verdade. É verdade. Eduardo, eu imagino que tu já fez várias perguntas pro teu mentor e pros teus espíritos, que são teus amigos e tudo mais, que eles devem te deixar meio sem te responder. Por exemplo, veio aqui na minha mente assim, porra... Ó, você, assim, influenciado pelo espírito. Não, não, não sei. Na verdade, veio na minha mente o seguinte. Porra, por que que se eu fosse você e tivesse acesso a esse contato, eu ia perguntar, por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho? Por exemplo... Eu pergunto. O mentor, o ET de Varginha é quente? Tá ligado? Eu pergunto, mas aí tem duas classes de... Tem três tipos de respostas. Ele pode falar assim, ó, vou te contar o que aconteceu nesse caso do mendigo aí, mas você não fala pra ninguém. Aí ele me conta a história. Mas aí tu não pode revelar. Não, porque, né, mas eu perdi um pouco de interesse nessas coisas. Tá. Mas o que acontece, pela mediunidade, como tudo é energia, você começa a ver o jornal lá do coisa, começa a mostrar que o cara foi morto, não sei o quê. Se eu me concentrar, eu consigo ver a situação, consigo ver a cena. Entendeu? É possível, existe um local que todas essas coisas ficam arquivadas. Sim, a energia fica armazenada na matéria. Então é possível acessar, com a mediunidade que eu tenho, eu consigo acessar. Mas eu pergunto um monte de coisa, e eles me ajudam pra caramba. Por exemplo, um dia eu ia comprar um carro, tinha um branco e o preto. Ele falou assim, compra o preto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o branco, a forma como estão os átomos lá do motor, ele vai dar pau. Entendeu? Eles falam, eles têm acesso a coisas. Meu, por exemplo, eu não faço seguro em carro nenhum. Eu compro carro sem olhar, porque eles me ajudam. Eu compro carro só de leilão, direto, compro carro de leilão. Às vezes não. Você não faz seguro de carro? Não faço seguro de carro. Você tem um Porsche sem seguro. É, esse carro... Sem seguro. Ah, caramba. Eu tenho, eu tenho. Ah, tudo bem. Velho, eu não ligo pra nada. Então, tipo assim... Porque como eles me ajudam muito em muitas coisas... Porque é aí que tá a minha ajuda. Mas é por quê? Não é porque eles querem me dar facilidade. É porque eu me esforço pra caramba. Eu sou, vamos dizer assim... Eu sou o peão deles. Entendeu? Na hierarquia ali, eu sou o mais baixo deles e eu tenho que mais ou menos... Então, não interessa se eu quero dormir. Eles não importam se eu quero dormir, que se lasque o meu sono. Eles me acordam e já era. E acordam e fazem eu fazer as coisas assim... Claro que eles não me forçam a nada, mas eu faço porque, né? É, o meu objetivo é esse. Na verdade, basicamente, eu sou um extraterrestre que reencarnou na Terra pra poder propagar o espiritismo aqui. É isso. Então, eu não me vejo como um humano propriamente disso. Claro que eu sou como um humano, porque, né? Adoro uma pizzinha, um brigadeiro e tal, mas não. Cara, você é completamente maluco. É, mas eu... Eu não acredito. Eu não acredito! É, mas... É...